O presidente estadual do partido, Daniel Vilela, concedeu uma entrevista coletiva para falar sobre este assunto. Um dos pontos citados por Daniel é que os vereadores do MDB não acompanharam a decisão dele, ou seja, decidiram continuar na base do prefeito. Vamos assistir os principais trechos dessa entrevista. Eles, naturalmente, têm a sua legitimidade, foram eleitos, são daqui de Goiânia, foram eleitos aí pelos goianienses e sabem diferenciar a atitude dos secretários com a atitude deles. Eles é quem devem fazer a avaliação daquilo que é correto. Se eles entendem que deva ter uma relação com o executivo, de indicação de cargos, enfim, de outros interesses, eles vão arcar com as consequências positivas ou negativas disso. Não somos nós do partido que temos que impor uma decisão, até porque, como eu disse, uma decisão que não é somente de filiados do MDB, de outras pessoas também que não são filiados ao partido. A mim foi recomendado que as discussões sobre as mudanças que estavam sendo feitas pudessem ser feitas com a direção nacional do partido e não com ele, prefeito Rogério. Agora, essa é uma resposta que ele é que tem que dar. Ele é que tem que demonstrar, por exemplo, que essas pessoas de fora que estão vindo são pessoas indicadas por ele mesmo, que foram indicações pessoais da confiança dele. Há um sentimento doloroso de que não era esse o combinado. O combinado era a defesa de um projeto, era a execução de um projeto muito bem construído e escolhido pelos goianienses. Infelizmente, o prefeito Rogério busca um outro rumo, como eu disse, sem saber-se lá por quais razões, interrompe um diálogo conosco e toma atitudes administrativas que nos sugerem que o desejo deles era, de fato, de não ter a participação do MDB e de outros gestores que foram escolhidos pelo prefeito Maguito. Eu não conversei com o prefeito Iris, ele se encontra em sua fazenda no Mato Grosso. Mas eu recebi um retorno. O secretário Agenor teve um diálogo com pessoas próximas a ele e segundo reportou, inclusive publicamente, que ele estaria de acordo com a decisão que fosse tomada pelo partido. Penso eu que o partido, com toda certeza, por seus integrantes, que não são mandatários no Legislativo Municipal, tem hoje o entendimento, pelas conversas que tive, que não há outro caminho a não ser fazer parte da oposição ao prefeito, mas uma oposição inteligente, construtiva e que vai cobrar a realização dos compromissos assumidos ao longo da campanha. Esse talvez seja o papel do partido nesse momento onde a gente vê aí essa mudança de rumo da prefeitura. Quem tem agora a obrigação de expor quais são as possíveis irregularidades é ele, o prefeito Rogério. E digo mais, nós vamos cobrar dele e os goianienses também vão, porque estão com as obras paradas por aí, trazendo uma série de transtornos para a população. Se parou, parou por quê? Ele tem que esclarecer isso à população. Ele tem a obrigação de dizer isso. Nós não vamos deixar com que amanhã se cancele lá uma comissão especial de inquérito e fique no ar o que aconteceu e o que levou o prefeito a tomar essa decisão.